A vida é uma caixinha de surpresas. Principalmente quando você pisa numa mina. Nossa... Pulei! Caraca, mano. Os caras não avisam que vai pular, meu irmão. Caraca, mano. O Will falou, pulei. Tem cara aí? Ah, pulei pra clock. Porque ia ter life no site. Ah, mano, cai em cima da parada. Droga. Vou morrer já. Que isso, mano. Vai desistir, não? Ah, qual foi, mano? Já tô boladão, porque eu não tô conseguindo trocar a parada. Não consegui nem colocar o celular pra carregar. Onde que cara eu tô? Ah, eu caí em clock. Squadzão? Não sei por que você caiu em clock, mano. Mano, porque... Nem eu sei. Tudo bem. Ah, legal. Morro no começo, agora eu fico assistindo. Vou até deitar minha cadeira aqui, ó. Me dando comentários. Vai, Coringa! E na torcida, vai, Coringa! E eu tô indo pro mesmo caminho, já sabe, né? Vou até lá o Coringa, até. Vou até lá o Coringa. Aí eu fico assim, ó, galera. Deito pouca cadeira, coloco uma música bem baixa. E agora fica aqui, ó. Cheguei, cheguei, Will. Cheguei, Will. Calma aí, tô chegando. Não, na real que eu tô com o Will aqui. Onde é que tu tá? Ah, tu tá do outro lado, pô. Calma aqui, Will. Eu vou colar esses três pra vocês aqui, mano. Olha daí! Eita. Opa! Eu acho que eu atropelei um gatinho. Eu acho que eu vou atropelando ele 30 vezes. Matou, Ick? Eu acho que eu atropelei alguém. Tinha dois caras aqui. 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 Você tem problemas, né? Não, eu não tenho problema. Coringa! Manda um papo. O que? Capa em todos. Capa em todos. Que orgulho, amigo. Capa, Capa de novo. Derrubei. Capa de novo. William, Capa de Moura. Mano... Como que faz a aposta? Valeu, Leipzinho. Tamo junto, Will. William, Moura de Moura. Estão indo aí, William Moura. Tô tomando de clock em costas. Feio. Nossa, fiz três gelo, velho. Desperdicei. Caraca, eu na galinha de gelo. Os caras tão me varando aqui. Ai, 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 ai. Será que vai dar pra subir? Ai, ai. Cara chato. O meu gelo tá acabando. Esses caras não tão nem safe, né? Não há, não. E ai, Will? E ai, qual vai ser? Quer uma 4x, Will? Tem a aposta, galera. Mas vão ter que correr, mas vão ter que correr. Tô tomando na esquerda aqui. Ainda. Mas tô tomando. Na esquerda? É, na esquerda. Ah, tá lá em cima. Boa. Então já subiu a mão, William. Um. Derrubei um. Nossa, tá meadaço, velho. Esses caras tá fazendo o cover pro doidão lá debaixo de subir, mano. Tô sem kit aqui. Meu Discord tinha fechado. Tá bom. Vou colocar aqui, 10 minutos já passa. E ai um bastante. Só que eu tô bem meadinho também. Posso ficar tentando dar pré-fire neles. Peraí que eu vou... Vou amassar. Vai, eu vou ficar distraindo deles. Vem, 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 vem. Já foi, já foi, já acabou. Já? Morreu? Aham. Ai, que sol, ai, que sol, ai. Que viagem? Nossa, não deu tempo de jogar o gelo, mano. Tá, mas aí como que sabe se eu dei boiá ou não dei boiá? Que isso, mentira. Vem, vem, vem. Nossa, mano, que não acredito, não. Nossa. O cara me atropelou, mano. Tem pistola? Mano, eu caí numa... 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 Mina no meio do nada, mano. É a parte. Tá tomando um tiro, velho? Tá tomando um tiro, velho. Granada na da minha, eu tô aqui. Tô tomando um tiro, velho. Tá bugado, galera. Parada. Agora é comigo. É agora que você fala que eu tô a sete quilômetros de distância. Só porque que eu ri do Icky na mina, mano. Galera, não é que a parte de cima está cortada, é que não está mostrando quantas pessoas mataram mesmo. Tá bugadão. Que isso. Como eu morreu? Opa! 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 Calde a loringa! O último foi eliminado, não foi? Não sei, não vi! Opa! 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 Aie quem confiar na vitória do coringa ai escreve paçoca! Calde lorica! Calde lorica! Calde lorica! Aquele maluco correu pra lá porque ele já sabia que ia fechar lá Pau de ladrão Eu acho que eu vou fazer o fim da aposta Qual que é a aposta? O fim da aposta é só quando acaba a partida Ah tá Olha esse capão X1 O ponto branco é dele Eu sei Nunca dominei! Tinha várias paçocas aqui no chat Nunca critiquei Quantas partidas a gente perdeu? Eu acho que 321 455 482 590 O ponto branco é dele E aí 590 22 23 24 23 23 Obrigado.